Música Foi bem uma escolha, né? Foi de espontânea pressão Bom, eu meio que impus, né? Pra ela, ela tem que fazer e acabou Aí chegou lá no Rio de Janeiro, a gente tinha a piscina pra nadar um dia antes da prova Então vamos treinar no mar Aí tá bom, dei duas braçadas pra ir e as mesmas duas pra voltar Aí saí morrendo de medo, chorando Falei pra ele, não, não consigo nadar Tentou treinar um dia antes, né? Em 2005 Ela saiu chorando do mar, falou que não ia fazer, que não ia fazer Daí fomos pro hotel, né? Ele disse, não, tá tranquilo então Vamos lá ver amanhã a prova, né? Vamos ver o pessoal ganhar premiação, né? Fazer o quê? Aí ele pegou e me deixou lá tranquilo no quarto E aí, tipo, ó, eu sou muito competitiva Ele é muito competitiva, né? Quando eu vou pra uma competição e não vou competir É duro, é difícil pra mim, mesmo num negócio tão gostado No dia seguinte, quando ela chegou lá e viu as adversárias Na época tinha Munique Ferreira, que era uma grande adversária dela Que tinha ganho, atravessou os fortes anterior Aí naquela coisa, naquela adrenalina Então, tive 4.500 participantes E era tanta gente ali na horda da praia Que eu fiquei abismada de ver tanta gente pra competir na prova de maratona E eu falei assim, não é possível, tem que ter 4.500 pessoas, eu vou desistir Não é possível, não, vamos ver, vamos ver como que é Então, assim, ela... O medo de bicho no mar é menor do que a vontade dela de ganhar, entendeu? É possível que 4.000 pessoas o tubarão vai me comer, justo eu, pequenininha Eu morria de merda, assim, né? Era um negocinho, era um pânico Eu tinha certeza que o tubarão ia me comer, eu ia sair sem perna Eu ia morrer, eu tinha certeza disso E aí, chegou lá na hora, bom, vamos ver, vamos ver se o tubarão escolhe a do lado, né? Aí, fui, madei, ganhei a prova, bati o recorde da prova Sim, até hoje é o recorde, né? Da travessia dos fortes, é o tempo E foi anunciado, um mês depois que se travessia aqui Nos Jogos Panamericanos, no Rio, em 2007 E o próximo ano inteiro aqui, assim, que ia ter a maratona plástica Foi aí que o Ricardo falou assim, não, eu acho que é uma boa pra você Porque ele via nos treinamentos que a minha resistência era muito maior do que só uma prova de 1.500 em si Então, ele começou a me dar um empurrãozinho pra ir pra maratona Eu acho que era mais uma falta de contato mesmo com o mar, né? Londres foi assim, a maior frustração que tive na minha carreira Na minha vida, porque a minha vida sempre foi a natação Va lá dar um pra maratona Pra maratona nor arruinante Pra maratona Pra maratona Pra maratona Pra maratona Obrigado.